Numa cerimónia privada, o príncipe George da Inglaterra, terceiro na linha de sucessão ao trono, foi batizado pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, líder da igreja anglicana. Assistiram ao ato a reina Isabel II e o marido, o duque de Edimburgo, o príncipe Carlos e a mulher, a duquesa da Cornualha, o príncipe Harry e a família Middleton. Entre os 21 presentes, estavam os sete padrinhos do príncipe George, escolhidos pelos duques de Cambridge, que quebraram a tradição e, em vez de optar por reis ou príncipes, preferiram escolher amigos.